Achou, achou, bem-vindos ao quadro Chachaita Segundos de um Fiodinha Cracudo. Hoje vou falar para vocês a respeito dele, Chim Chapo Boi, mais conhecido como Farofo comum, tem falado muita mentira sobre a mídia alternativa, chamando a mídia alternativa de blogueirinhos, Chim, ele não gosta da mídia alternativa, mas tem sido irresponsável por falar as neiras sem pesquisar antes, isso porque era jornalista esportivo, como dirigente já sabemos que é incompetente, fique atento ao quadro Fiodinha Cracudo e tchau!